Eu sinto a tua presença enchendo o ambiente, tomando lugar É uma sensação diferente de tudo, não dá pra explicar É mais que emoção o que estou sentindo É forte, quando sinto a glória parece que estou em outra dimensão Transpira o corpo, arrepia a pele, explode o coração Parece que pra um céu estou subindo Espírito Santo, és bem-vindo aqui A casa é tua, faz o que quiser Me enche de novo e me faz transportar Com a tua unção, com teu poder Com a tua glória Espírito Santo, ora em meu lugar Reuse as palavras que eu não sei usar E conta pro Pai que eu sou dependente da presença Amigo Espírito Santo, faz a tua vontade Tu tem liberdade aqui neste lugar Sopra o teu vento, traz avivamento pra impactar Derrama sobre nós a tua glória Amigo Espírito Santo, mais vale um dia na tua presença do que em outro lugar Nem toda a riqueza do mundo inteiro dá pra comparar Pois tua presença não dá pra explicar Aleluia Aleluia Como é bom ter a presença, sentir a presença Deus maravilhoso Obrigado, meu Pai Aleluia Oh, glória a Deus Espírito Santo, és bem-vindo aqui A casa é tua, faz o que quiser Me enche de novo e me faz transportar Com a tua unção, com teu poder Com a tua glória Espírito Santo, ora em meu lugar E use as palavras que eu não sei usar E conta pro Pai que eu sou dependente da presença Amigo Espírito Santo, faz a tua vontade Tu tem liberdade aqui neste lugar Sopra o teu vento, traz avivamento pra impactar Derrama sobre nós a tua glória Amigo Espírito Santo, mais vale um dia na tua presença do que em outro lugar Nem toda a riqueza do mundo inteiro dá pra comparar Pois tua presença não dá pra explicar Sinta agora a presença Sinta agora a presença Sinta agora a presença Ele está presente aqui Pronto pra agir Sinta a presença Sinta agora a presença Ele está presente aqui Pronto pra agir Sinta a presença Amigo Espírito Santo, faz a tua vontade Tu tem liberdade aqui neste lugar Sobra o teu vento, traz avivamento pra impactar Terrama sobre nós a tua glória Amigo Espírito Santo, mais vale um dia na tua presença do que em outro lugar Sem toda a riqueza do mundo inteiro dá pra comparar Pois tua presença não dá pra explicar Pois tua presença não dá pra explicar Amigo Espírito Santo, mais vale um dia no 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 dia Amém.